Nesse vídeo sobre o CadenLive, você vai aprender a adicionar um efeito como favorito. Você pode perceber ao clicar nessa estrela, já existem alguns efeitos salvos. Para adicionar mais um efeito, você vai clicar em Efeitos. E eu vou adicionar um, por exemplo, Eco Pilar. Clique com o botão direito do mouse em cima do efeito. E agora, com o botão esquerdo em Adicionar os Favoritos. Ao clicar na estrela, você vai perceber que o efeito não foi adicionado. Para isso, você precisa fechar e abrir novamente o CadenLive. Agora, ao clicar na estrela, você verá que o efeito foi adicionado. Vou clicar aqui em Arquivos de Projeto. E vou arrastar um vídeo aqui para a Timeline. Esse é um vídeo na vertical. V1, vídeo 1. Clicar aqui no meio. Ou em qualquer parte do vídeo. Para adicionar o efeito, você vai clicar na estrela. Aí vai clicar com o botão esquerdo do mouse. E não solta. Pressiona. Arrasta até a trilha de vídeo. Solta. Agora, o efeito foi aplicado. Vou escolher o efeito. Porque existe outro modo de acrescentar o mesmo efeito. Clique com o botão do direito do mouse. Passe a seta sobre inserir o efeito. E clique no efeito. Pronto. Para excluir o efeito, é só clicar com o botão do direito do mouse em cima do vídeo, a trilha do vídeo, e excluir o efeito. E aí E aí E aí